Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, hoje no Brasil, 1.500 pessoas aguardam por um transplante de medula. A chance de encontrar um doador compatível é uma em 100 mil. O que diz respeito ao cadastro de medula óssea, você se cadastra e não é cadastrar e tirar. E vai existir uma listagem e é muito raro alguém ser chamado, mas é fundamental que exista esse banco também. A desinformação e o preconceito ainda são os principais fatores que tornam pequeno o número de doadores. Você já pensou em se tornar uma doadora de medula óssea? Queria saber como que funciona primeiro, né? Pra poder responder essa pergunta pra você. Não, ainda não. Por quê? Não tenho ideia. Você sabe como funciona? Sei, tem que fazer inscrição no banco de doadores. Não. Por quê? Ah, até pelo próprio preconceito até sobre isso, né? Mas você sabe como funciona? Não. Olha, tem vezes que eu fico pensando nisso, mas eu como não sei o processo, então até agora eu não decidi, sei lá, pra ver como é que é. Mas eu acho que não deve ser uma coisa muito difícil. Então, mas não tive oportunidade pra isso, não dá pra ver. E a saúde minha é perfeita. Em Jacareí, uma iniciativa que já acontece há três anos e promove a doação de sangue, nesta edição agrega o cadastro de doadores de medula. No dia nós vamos só pegar um pequeno cojete de sangue, 5 ml, pra poder fazer análise e ver se essa pessoa, qual é a tipologia da medula dela. Então, esses dados vão pra um banco de dados nacional, num dia um pequeno desconforto, né? A medula é tirada desse osso da bacia, que é superficial aqui da cintura, e pra pessoa vai ser a diferença entre a vida e a morte pra ela. Os beneficiados vão além das fronteiras que separam as regiões. Todos os hospitais da região, né? O Hemocentro que faz essa coleta, ele distribui pra todos os hospitais da região, e em especial São José dos Campos e Jacareí e alguns hospitais do litoral norte. Caroline Ferreira da Silva, de 15 anos, é uma vitoriosa. E um incentivo para que mais pessoas façam o cadastro de medula. Ela esperou quase dois anos por uma medula compatível, e a doação veio de Israel. Os meses de espera mudaram a rotina da garota. Eu comecei a fazer um monte de coisa que eu não fazia, que eu não conhecia, né? Que era hospital, remédio. Parei de fazer muita coisa que gostava. A gente sempre teve fé que, independente de quando, algum dia ia ser encontrado. Mas ia ser no tempo de Deus. Edenilson, pai de Caroline, se tornou um incentivador do cadastro de medula. E conseguiu organizar um grupo grande de doadores. No começo a gente fica meio amarrado, né? Logo quando descobrimos a doença dela, a gente não sabia ainda se ela ia necessitar de transplante ou não. Mas assim que ficaram prontos os exames, que os médicos falaram que realmente ia precisar do transplante, aí começou a campanha. Carol é a prova viva de que um pouco de boa vontade e amor ao próximo fazem mesmo a diferença. Agora tá tudo bem, agora eu tô vivendo de novo. Tô podendo fazer as coisas normalmente e já, graças a Deus, agora eu tô vivendo de novo. Tchau. 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 Tchau.